Salve, salve caros amigos pescadores Nós estamos já meando o mês de junho O frio chegou para valer Mas a gente não para, como vocês sabem Pesca o ano todo Hoje nós vamos fazer uma pescaria de rio no frio A água dos rios no Zambos, Cabo Verde, Sapucaí já gelou Isso aqui desce lá da Serra de Campesto Vem a água gelada Mas eu acredito que os lambari vão estar ativos Conforme sempre esteve em todos os invernos O lambari pescado no rio Mesmo na época do frio É uma pescaria muito boa Você coloca um chumbinho Eles não sobem muito mais para comer o trato em cima Mas você pesca eles no fundo Então está eu e o Bruninho hoje Não é Bruninho? E aí galera? Vamos lá praticar uma pesca de lambari? Hoje nós... Quebrar uns pratão Hoje nós quebrar uns Convido todos vocês aí comigo para ver esses pratão aí na ponta da linha entortando o bambu Beleza? Acompanha aí galera É isso Pessoal, a pescaria do lambari é uma das maiores paixões do pescador das Gerais Toda vez que eu estou no ribeirão que nem esse aqui do Muzambo Isso me remete lá atrás nos meus oito anos, dez anos Aonde a gente frequentava aqueles ribeirãozinhos para pescar o lambari Aquela vez a pescaria não era um hobby, uma diversão que nem agora Era para valer mesmo A gente saia para pescar Para poder pegar um peixinho e garantir o frito Do almoço, da janta Certo? Lambaria ainda era frito na banha de porco Era um sabor Que era inigualável Hoje a gente continua pescando A gente ainda come o peixe Mas a pescaria é mais um hobby Do que uma coisa séria que nem era antigamente Não era só pescador de Gerais Todo mundo Ia no fundo da horta Rancava uma latinha de minhoca Ia nas lagoas, nos açudes, nos ribeirão Pegar um peixinho para comer Se bem na verdade que antigamente a abundância de peixe Era infinitamente maior do que hoje Então era muito mais fácil se pescar Mas hoje a gente continua mais Pelo amor, pela paixão que a gente tem Por isso que a gente tenta manter vivo Como sempre fala, pescaria O peixe é um detalhe A gente gosta de estar em um ambiente desse Um domingão de sol Uma coisa linda dessa aqui O companheiro está desinquieto lá Querendo moer a minhoca lá Nós já vamos começar a brincadeira Vamos lá pessoal Vamos ver se tem lambari Vamos usar a isca de minhoca Certinho Que isso aqui Bata aqui e roda aqui O poço é raro daqui pra frente Primeiro, Bruno Olha, pessoal Primeiro lambari Um azote sem ponto, galera Já caiu, já foi pra água Opa Olha aí, ó Olha o prato aí Olha a barana Escutou? A barana já deu uma lambada lá embaixo Pessoal, nós vamos levar um frito hoje, viu? Nossa, olha aqui o tamanho de lambari Ah, não Olha aqui o tamanho de lambari Coi de fogo Pessoal, vamos mudar de ponto Vamos descer um pouco Aqui tá dando muito lambari Mas miúdo Vamos atrás dos maiores lá embaixo Pessoal, mais um ponto caprichado aqui, ó Vamos ver se aqui tem Aqui costuma Não falhar Bruninho Joga um punhadinho no pé do poço Bruninho vai jogar uma cirerinha aqui Mão nem mal o lambari Tá bom Fez mesmo? Joga um punhadinho no pé do poço Aí Tá bom Vamos pescar, Bruninho? Vamos, hein Então vamos, porque até agora, meu filho Então, o lambari é bonito, ó Mostra aí a sola ali Tá vendo, né, que a gente juntou no trapo, Bruninho? Agora Meurou, né? Agora não faz o lugar Não, mas o lambari é se não fizer a ceba, assim, ó Principalmente agora no frio, ué Tem que juntar na ceba Ó Ó Ó Ó Ó Ó Uh, chibata Flambrisote Gelado, gelado, gelado Ó Bruninho Ó Agora é um sambalale com a missorca, Bruninho Ó 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 Lambarizote Ó Ó Ó Ó Ó Pessoal, vou trocar essa material meu com a outra vara arrebentou E essa é Vara comprida pra desjeitar de pescar aqui E vou virar a câmera de posição também, que ela tá filmando Tá dando sombra aqui Pessoal, não mudou a posição, que lá tava dando sombra aqui também também está contra o sol, mas... Opa, olha o peixe aí. Olha o prato bonito aí. Já estava até pego. Olha que bonito, olha. Olha o amor de bonito, olha. Não tenho nem ideia de tanto que está gelado. Vou jogar mais um bocadinho de ceba. Esse lambrizado está fervendo na cebinha, olha. Raçãozinha de galinha. Eu nem acabo de sepecar uma ali. Olha o lambrizado. O lambrizado. O prato bonito, gelado. Blicou ali, está no prédio, Brunen. Dormiu. Olha que bonito. Olha o pão. Blicou ali, está no prédio, Brunen. Uhul. Beliscou ali, está no prédio, Brunen. Dormiu. Olha que bonito, olha. Olha a linha cantando, olha o lombarizão, bicho grande mesmo, olha, peguei, olha, sai Pega o lombarizão com a vara na mão pro subaco, olha, se tem base isso, olha, e esse pescador de gerais não tem base não, olha Mano, os ozinhos do tamanho, moro cego número 6, olha Nossa, que lombariz bonito que tá encostando, Brumim, mostra o pessoal lá, olha, olha os lombariz que tá encostando no chato, beleza Olha a tracada do lombariz bonito, nossa, Brumim, traca bonita, tanta linha, olha Vamos lá É um atrás do outro Essa é de quanto? Essa aqui? Ó, varinha também é um veneno, né, Bruninho? Olha aqui, que esse tamanho de um barinho Olha pessoal, que os lambari lindos, ó Lambari do inverno do rio Muzamba, ó Olha aqui que beleza A pança de comer, Bruninho Pessoal, aqui tava bom dando muita ação de lambari Nós jogamos trato As tabaranas tá batendo demais aqui Os lambari Fica a risco Sai o cardume do poço Já bateu uma estreita a barana aqui Nós vamos no local pra baixo aqui Vê se a gente Esca um pouco lá Pessoal Viemos de um ponto lá em cima aqui pra baixo Aqui é um lugar mais tranquilo Vamos ver se a gente pega uns lambari aqui pra gente ir embora Olha aqui Olha aqui Olha, eu deixei gelado, gelado. Olha, o Bruninho está pescando e eu estou filmando para o Sarim, filmando pica-pau, está cheio de pica-pau aqui, vindo lá de cá, trocado lugar com o Bruninho, vou mostrar para o Bruninho quer pescar um barrigo na varinha cortina também, na rodada ainda. Olha, ficou chique. E aí, eu gosto desse, esse é bom. Ó, bitelão desse que é bom, ficou mais chique. Ó, ó. Ê, Bruninho. Tio Zé aí põe no bussobaco mesmo. Ê, Bruninho. Aqui, ó. Aqui não, jacarém. Fica devagar. Pô, você está com meia passa aí, ó. Esperando você pegar a saideira para ir embora, você não pega. Já foi três, ó. Tá bom embora, Bruninho. Chega por hoje. Chega por hoje, Bruninho. E qual é a vara? Puxa a linha que ela vem assim. Só a pontinha. Chega por hoje, galera. Ó, estão levando um frito para casa. Deve dar umas duas, duas. Olha que as lambarias bonitas, ó. Caros amigos, quatro horas da tarde, fim da jornada. Vamos embora. Viemos aqui nesse rio Muzambo, que a gente gosta tanto de vir curtir. Ver essa passarinhada, essa tranquilidade. E esse lambari bonito, igual vocês verem aí. A água está gelada, mas os lambari estão batendo. Né, Bruninho? Uai, uai. Pegamos exemplar bonito, agora vamos embora descansar, que amanhã tem aí. Quero deixar um grande abraço de coração a todos vocês. Dizer que frio chegou, mas a saga continua. É no rio, é no lago de Furnas. E bora atrás desses peixes. Grande abraço, fiquem todos com Deus. Falou, galera.